Oi gente, eu sou a Jota de Taker hoje com vocês pra mais um vídeo E galera, hoje o papo é da hora e muito importante porque, olha só Talvez tenha chegado ao fim dos hackers no Free Fire aí de uma vez por todas E galera, vai deixando aquele like porque eu vou explicar tudo pra vocês ainda hoje, beleza? Então, vamos lá pessoal, tamo junto Bora! Beleza pessoal, hoje estamos aqui e é isso mesmo O papo é pra falar sobre a eliminação dos hackers do Free Fire, pessoal Isso é muito da hora, muito importante E gente, vamos conversar sobre tudo isso, é importantíssimo, né? E olha só que top A Garena andou explicando como que funciona o banimento de hackers Então pra você que quer saber sobre tudo isso E o porquê que os hackers talvez tenham chegado ao fim do Free Fire Acompanhe esse dia até o final, beleza? Mas eu quero falar pra vocês antes uma coisa muito top Que é o seguinte galera, quero pedir pra vocês que baixem o aplicativo do People O link tá na descrição ou no comentário fixado Vai lá, aproveita, baixa o aplicativo, tem recomendação top Tô mostrando agora a recomendação da hora pra PC Gamer lá Então você baixa o aplicativo e me segue lá no People e é nóis Tamo junto? Então fala com nóis lá, beleza? E olha só que top! Estamos aqui no Free Fire E vamos falar agora sobre a parte top Que é sobre a eliminação, tá? Bom A eliminação dos hackers É isso mesmo, ó Quase que me confundi, né? Os hackers tão, tão deixando de maluco, né galera? Maluco! E olha só Aqui a gente tem anúncios de suspensão anti-trapaça do Free Fire Galera, que saiu hoje Hoje, hoje, hoje No dia 10 Tá pessoal? E olha só que da hora Aqui a Garena explica algumas coisas Eu vou falar as paradas mais resumidas pra vocês, tá? Mas basicamente do dia 24 ao dia 6 de fevereiro, tá? 24 de janeiro até 6 de fevereiro A equipe de anti-trapaça suspendeu 1,3 milhões de contas que utilizavam algum tipo de hack no Free Fire, tá? E isso é o seguinte Quem utiliza macro, script, né? Que são os hackers É... aplicativos de terceiros Ou seja, um Free Fire Lite aí Que é uma coisa que não existe pela Garena Só outras pessoas fazendo Então, isso pode sim deixar você ser banido, né galera? E... bom Cada vez mais Tá sendo atualizado O jeito que eles fazem esses banimentos, né? E agora O Free Fire Club postou aqui uma parada bem legal Que a gente vai conferir agora Que é o seguinte Como que a Garena faz pra banir hackers aqui do Free Fire, né? Então quem quiser acessar o Free Fire Club Pra ver notícias e muito mais lá Recomendo demais vocês irem dar uma passadinha lá, beleza? E olha só que top Aqui a gente tem umas paradas bem legais, olha só Que a cada 15 dias A Garena costuma liberar um relatório com as ações realizadas contra os hackers no Free Fire, tá? Pra todo mundo perceber que realmente a Garena tá indo de atrás E tá tentando banir todos os hackers E em 2020 Mais de 30 milhões de contas foram suspensas do aplicativo do Free Fire Por uso de vantagens indevidas, tá? E agora A Garena explicou como que eles fazem os banimentos no Free Fire, tá? E é o seguinte Aqui ó Um novo comunicado A Garena detalha como funciona o processo de banimento para hackers no Free Fire E a empresa comenta que o foco é deixar o jogo divertido e justo para todos, tá? E o sistema é capaz de detectar quem usa programas não autorizados, né? Quem baixou um APK Ou tá usando alguma coisa no computador também É... Porém quando um hacker é reportado na partida Ele entra numa lista que vai ser analisada pela Garena Então se você reportar Não significa que ele vai ser banido, tá? Não significa isso Bem pelo contrário Ele vai ficar numa lista de espera Que é analisada pela Garena, tá? Isso não deve demorar muito também Tá? Importante E caso o hacker seja várias vezes É... Em seguida Reportado várias vezes Em seguida o ID do mesmo Ficará no topo da lista Então Se ele for realmente hacker E você reportou ele Cada vez que você Alguém Encontrar ele E for reportar ele O ID dele vai subir lá pro topo da lista Para ser um dos primeiros a ser avaliado Se era hacker ou não Agora Se você, por exemplo Que é uma pessoa normal que joga Fez uma jogada da hora e tudo mais E a pessoa te reportou Mesmo você não usando hacker O seu nome vai ficar lá na lista também Porém, obviamente Vai demorar um pouco mais pra você ser investigado Vai... É... Vai ser constatado que você não usou hacker Nenhum E aí Pronto Você tá tranquilo Não precisa nem se preocupar Se você não usa hacker Fica tranquilo, tá? E aqui Vamos ver O que que rola Aqui ó Sabemos que existem algumas dúvidas Em relação A suspensão de hackers Por isso Apresentamos essas informações Que ajudará A compreender melhor Como Os casos de hackers São processados E olha só Quando você encontrar um hacker Dentro do jogo Informe através do sistema de relatórios Depois De fazer isso O sistema irá Analisar Se De fato O jogador está usando o hack Ou não E tomará uma Ação Se for positiva Ou seja Se ele tá usando o hack Tá? Seu relatório é importante Já que as contas Mais relatadas Terão prioridade na revisão Que são as possíveis pessoas Que estão usando hackers, né? Mas lembre-se Isso não significa Que elas serão suspensas Imediatamente Não se preocupe Não suspendemos contas Que são reportadas Apenas por reportar Porque isso acontece Todos os relatórios Passam pelo sistema Que detecta se o relatório É falso Tá? E graças a vocês Continuamos melhorando Para todos Para que todos tenham Uma melhor experiência de jogo Vamos ser nós E vamos jogar Free Fire De forma limpa Tá? Importantíssimo Isso Importantíssimo demais Né galera? Sei que muita gente Não tá ligado Mas Todo mundo Ninguém Na verdade Ninguém gosta de hacker Né galera? Os hackers Eles acabam Atrapalhando muito A partida E se você usa hack Né galera? É uma parada bem zoada E bem complicada Né? De ter Dentro do nosso jogo Mas É o seguinte Tem algumas coisas Que podem Evitar Para vocês Que tem medo De tomar ban No Free Fire Tem algumas coisas Que você pode fazer Que vai resolver O seu problema Você não vai tomar Um ban Aqui dentro do jogo Tá? E como que funciona Isso? Como que você vai Fazer isso? Como que você vai Evitar esse banimento Aqui no Free Fire? Galera Como que faz Para evitar isso? Pessoal Eu te explico Eu posso te explicar Eu posso te contar Isso é uma coisa Uma coisa bem importante Eu acho Para muita gente Que tem medo De ser banido Por não fazer nada E galera Deixa eu avisar já Quem não faz nada Realmente não é banido Então é o seguinte Algumas coisas Que é importante Só para você Tomar cuidado Tá? Se você tem algum amigo Que está usando hack Dentro do jogo Primeiramente Sabe que ele não é muito Seu amigo Tá? Porque é o seguinte Caso vocês não saibam É... Quem usa hack Pode estar te prejudicando Se você tem um amigo Que joga de hack Junto com você Para te upar É... Ele vai estar apenas Te prejudicando Pois... Pois... Você pode ser banido Por estar compactuando Com alguém que é hacker Então sim Toma cuidadíssimo Para não ser uma dessas pessoas Fechou? Então é bem importante Isso mesmo Tá galera? Então outra coisa bem legal É que é o seguinte Se você ver um hack Reporta ele mano Só para você ficar Mais... Cada vez mais de Boa aí Dentro do jogo Então pelo menos A sua... Vai estar ajudando A gente Tá? Isso é uma coisa legal Evita usar aplicativos Aliás não evita não Não usa tá? Aplicativos Que venham De fora Tá galera? Ou seja Baixou Da internet E não Da play store Ou da app store Entendeu? Então isso é uma coisa Bem importante Outra coisa bem legal Também é Não... Tenta não Usar macros Ou coisas do tipo O aplicativo de terceiro Para te ajudar Aí na hora De atirar Ou de colocar gelo E tudo mais Isso pode te prejudicar E vai te prejudicar Tá galera? E enfim Bom Era mais ou menos isso Deixa aquele like Tá galera? Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Muito importante Conto com a sua ajuda Aqui no vídeo Compartilha também Para todo mundo saber Como é que funciona A questão dos hackers Aqui no Free Fire Beleza? Tamo junto pessoal Beijão para todo mundo Valeu, falou E eu tô vazando Mas não Antes de contar para vocês Eu quero que vocês Ó Passa no link na descrição Para você aprender A ganhar dinheiro com o Free Fire Pois quem tá ensinando É o próprio É o gato Lá na Los Academy O link tá na descrição Vai lá Aproveita Tá? Que você pode aprender A como ganhar dinheiro Com o Free Fire Fazer isso Se tornar o seu trabalho Também Assim como eu Assim como o El Gato E muito mais gente Tá galera? Então Tamo junto Valeu Obrigado a todo mundo Que tem acompanhado aqui O canal Valeu, falou Até o próximo E agora sim Eu Tchau, tchau pessoal Tamo junto Valeu Fui Tchau